Eu vou aqui, então, nos três pontinhos e vou obter mais visuais. Aí vou pesquisar aqui, box, box. E é esse cara aqui, ó. Ele chama de box and whisker, que é o nome do Excel, tá? No Excel tem esse nome também. Eu vou adicionar o meu box and whisker, que é o boxplot. Então tá aqui, eu vou puxar os dados. No eixo, eu quero o meu equipamento. Meu ID equipamento fica no eixo. Minhas horas indisponíveis vai pro valor, tá? Então ele começou a criar aqui meu boxplot, só que precisa de alguns ajustes aqui, ó. Aqui o máximo, ele pegou o máximo, o máximo, né? Esse máximo tinha que vir mais pra cá, pra esses caras aqui serem outliers, né? Então como é que a gente faz isso? Então a gente tem que mexer aqui na configuração dele. Então na orientação, eu vou botar horizontal. Vou botar horizontal, tá? Tanto faz aqui, é só uma forma de ver. E aqui em Box Options, o segredo tá aqui, ó. No whisker type. Eu vou usar menor que 1,5 Iqr. O que é Iqr, né? É o intervalo interquartílico. É a distância entre o terceiro quartil e o segundo quartil. Tá? É o Iqr. Que eu acho que é o que ele até considera aqui, ó. Ele considera isso aqui, ó. O Q3 mais 1,5 Iqr. Essa regra que ele vai usar, ó, pra traçar a linha aqui, pra ver quem é outlier. Né? Mesma coisa pro lado de cá, ó. Ver o máximo aqui, quem tiver fora disso, é o outlier. Então, vamos lá. O que é que a gente tá identificando aqui, ó. Eu tenho o meu mínimo. Eu acho que é zero. Deixa eu botar o mouse em cima aqui, pra ele me dar os valores. Ele tá dando lá em cima, ó. Ó que loucura. Ele tá dando aqui em cima. Deixa eu botar aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar e botar. Às vezes ele faz essa doideira. Vamos lá. Ó, o que é que esse Tiltip diz, né? Ele diz que a média foi de 150 horas. O primeiro quartil foi de 13 horas, né? Ou seja, 25% dos equipamentos falharam até 13 horas. 50% dos equipamentos ficaram abaixo de 63 horas, né? E os outros 50%, obviamente, ficaram acima. 75% dos equipamentos falharam até 180 horas. Aqui, ó. O meu Aperwisk, esse cara aqui, ele tá dizendo, ó. Quem ficou acima desse número aqui, de 428 horas, ele vai considerar um outlier, ó. Que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a linha de 428, né? Então, daqui pra cá, ele considera como outlier. E o meu maior valor, que tá lá embaixo, do lado direito, foi 2.854 horas. Então, aqui, a gente conclui aqui, ó, que tivemos esses oito outliers aqui, que são pontos fora da curva. Nossa distribuição faz isso e faz isso, né? Isso quer dizer o quê? Que ela é assimétrica à direita, né? E nesse caso aqui, nós realmente queremos que ela seja assimétrica à direita, porque eu quero que a minha concentração dos dados, ó, seja sempre próxima de zero, né? Eu quero quanto menos dado aqui pra direita eu tiver, melhor, né? Então, beleza?